É o que eu pedi na música Tô ouvindo? Vai Vai Eu comprei essa salsinha Você não dizia que a gente computava Mas era de um controle que tava achando Então não me deixava Então não me deixava Eu sofro tudo mais porque já sou doçante Abrindo o tempo e eu que já tava a ver Mas outra pessoa surgiu e não resolvi Arriscar Pode pegar Mas a gente pode se conhecer Caralho E não é o que eu sempre quero Eu sempre o que eu não penso pra achar Eu me abrigo Eu me abrigo Eu me abrigo Eu não Mas meu coração flowers Alvares Se lembrar Eu fico Só de... E se quiser ter uma mesma coisa que você Mas só na volta eu vou lhe dizer Será que isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu te espero, não vou lhe dizer Não vai voltar, desgraça o amor E basta de mim Eu te espero, não esqueça de ouvir as mãos com nada Mais ou menos assim, ó Apertando, ensaiando Primeira mão, tirando o risco, eu vou rolar o cara aí Opção 3 Segundo, salve! E se quiser ter uma coisa que eu já falo Eu te espero, não esqueça de ouvir as mãos com nada Sempre a gente é nova A vida não me lembra, nem me lembra, não me lembra, não me lembra Eu te espero, não esqueça de ouvir as mãos que eu já fiz E se quiser ter uma coisa que você não perdeu Eu te espero, não sei se quiser ter uma coisa que eu me lembro A boca pesou, você me entra não rezou, eu te amo Amém. 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 Amém.